Música Olá, viajantes! Estamos na Vila Borghese. Hoje o nosso dia de vlog vai ser aqui. É uma área que compreende a Galeria Borghese, que é um museu de arte, o zoológico de Roma e a área do parque toda para a prática de esporte. Tem quadra poliesportiva, tem área de recriação infantil com playground, áreas para piquenique, áreas de descanso, lazer para você andar de bicicleta, caminhar, correr e tudo mais. É muito bom o parque! Venha com a gente! Essa é a Galeria Borghese. Ela foi construída para ser a residência de Sipione Borghese, como um palácio, por volta de 1616. Em 1902, o Estado Italiano adquiriu o edifício e transformou ele numa galeria, num museu de arte, em 1903. E desde então, ele tem servido com esse propósito até hoje. Tchau! 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 Alugamos o barquinho, custa 3 euros por pessoa. William, Hermann, 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 olha o Viking, Ragnar, Ragnar, Ragnar Longboats, não, eu não gosto do Ragnar, eu gostava do Homer, olha o Flochzinho, Flochzinho, estou fazendo a curva, estou fazendo a curva, estou fazendo a curva, estou fazendo a curva, tem que ser, nossa, alugamos o barquinho, Custa 3 euros por pessoa, 20 minutinhos, vai meu marido, Hermann, 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 e aí, os bracinhos doendo? Não, conta a sua experiência para nós, como você veio parar aqui? Trabalho aqui no quarto, velejador, faço passeios incríveis, e essa é a vida, conhece pessoas maravilhosas, conhecemos o canal Patrícia Viaja, seguimos nessa, contribuindo para o crescimento sempre, vamos fazer a curvinha aqui, passa a beiranda aqui, posso trabalhar já em Veneza também, já me convidaram, Esse foi o vlog de hoje, esse foi um pouco da Vila Borghese, tem bastante coisa para ver, infelizmente, a área não é muito bem cuidada, assim, com a relação, com relação ao paisagismo, né? A gente ficou um pouco decepcionado com isso em Roma, mas tem potencial para ser muito melhor do que é, o zoológico a gente descartou, porque acabou ficando um pouco tarde. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe e divulgue nas suas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho